Se você vai disputar a eleição nesse ano e não tem dinheiro, vai disputar com gente grande, gente que vai utilizar fundo eleitoral, fundo partidário, que vai ter muito tempo de televisão, que vai ter uma chapa pesada, aquela chapa que você sabe que vai ter um puxador de votos, esse vídeo é especialmente pra você, ou mesmo pra você que não vai disputar a eleição, ou vai trabalhar numa campanha, ou ainda não vai trabalhar na eleição, não vai trabalhar na campanha, não tem absolutamente nada a ver, mas quer entender como é que funciona o processo eleitoral, tem curiosidade de entender como funciona uma campanha, estratégias digitais de campanha, você trabalha com rede social, trabalha com design, eu junto com o Renan vamos fazer um webinário completamente de graça, são três dias de lives, que a gente vai falar basicamente quais foram as estratégias, quais foram os métodos utilizados na minha campanha, na campanha do Holiday, que a gente tá utilizando agora na campanha do Arthur, que a gente utilizou na campanha dele pra deputado estadual, pra outros vereadores e deputados estaduais do MBL, toda essa fórmula, criação de persona política, expor o seu posicionamento político, maneiras de se colocar, posturas e cenários prováveis, e como responder a esses cenários com imprensa, com adversários políticos, criação de fatos políticos, gerar fatos políticos pra que você tenha mídia espontânea, você não tem dinheiro pra conseguir um anúncio no jornal, mas você não precisa pagar o jornal pra que ele retrate uma notícia, que chama a atenção de todo mundo, o jornalista vai tá basicamente fazendo o seu trabalho, e não sendo pago pra falar sobre você, se você se coloca como centro do debate político, e consegue esse papel de protagonismo, que no município é ainda mais fácil de gerar uma agenda política e fatos políticos proativamente, porque no município não acontece praticamente nada, é muito difícil o noticiário político de uma cidade estar movimentado, a não ser, claro, naquelas clássicas votações de aumento de imposto, de aumento de salário de vereador, de impeachment de prefeito, enfim, mas fora isso, nas condições normais de temperatura e pressão, você não tem grande visibilidade, grandes notícias pra dar, então é muito mais fácil gerar fatos políticos, a gente fala sobre isso, sobre criação de narrativa, a campanha é uma história, é uma narrativa que você conta pro seu eleitor, e justamente sobre isso, com base nos estudos que a gente fez, pra fazer as nossas campanhas, principalmente muito baseado com o Joseph Campbell, que é o grande idealizador da saga do herói, que é a fórmula de história utilizada muito nos filmes, nas séries, mesmo nos animes, é muito utilizada essa fórmula da saga do herói, da vida normal, e aí dessa vida normal você passar pro chamado, da recusa do chamado, do momento que você tem o mestre, aí passar do momento do mestre, pro momento da grande batalha, da derrota, do aprendizado, enfim, tudo isso, nós vamos estar falando nesse webinário, se você quiser se cadastrar, eu vou deixar o link aí na descrição, pra você clicar e se cadastrar, 100% de graça, só entrar lá, entra nos grupos de WhatsApp também, que a gente vai estar fazendo, pra notificar sempre que tiver, se tiver saído uma live, se você tiver perdido, você vai poder entrar lá também, pra acompanhar, enfim, uma coisa bastante, vai ser bastante interessante, vai ser bastante legal, bater um papo com vocês também, tirar umas dúvidas sobre essas posições que a gente vai fazer, são 3 dias de webinário que a gente vai fazer, 14, 15 e 16 de setembro, então como eu disse, é só entrar aí, se cadastrar, nesse momento de pandemia, mais do que nunca, a campanha vai ser digital, vai ser campanha virtual, e é uma campanha com pouco custo, com pouco gasto, porque se você sabe utilizar corretamente a rede, todo mundo vai utilizar a rede, todo mundo sabe que essa campanha vai ser mais digital, agora, você tem uma grande diferença, uma diferença gigantesca, do político tradicional, que não tem a menor ideia do que vai fazer na rede, porque ele tá acostumado a comprar cabo eleitoral, entregar santinho, etc e tal, pra você, que é mais jovem e tal, vai disputar a eleição, defendendo ideais liberais, e que vai ter, nesses webinários, uma fórmula muito melhor, e já testada, aprovada, digamos assim, pra você conseguir utilizar, utilizar na sua eleição, a eleição de um amigo, se você vai ser voluntário em alguma campanha, trabalhar e ajudar também, pra que ele consiga extrair o máximo possível, da própria trajetória política, da própria história, da própria formação, como colocar isso no debate público, quais ferramentas utilizar, de que maneira utilizar essas ferramentas, das redes sociais, que aplicativos gratuitos de rede social, você pode utilizar, pra potencializar o seu alcance, não é bot, não é compra de seguidor, não é nada disso, é você utilizar a ferramenta com inteligência, é você pensar o candidato, é pensar a campanha, como você pensa o roteiro de um filme, como você pensa uma boa história, uma boa história, precisa ter herói, precisa ter vilão, precisa ter uma saga, precisa ter aventura, precisa vir no crescendo, e tudo isso, sobre tudo isso a gente fala, e sobre várias regrinhas também, que a gente acabou elaborando, e aprendendo ao longo do tempo, a regra do boneco, a regra dos 10 segundos, a regra de Davi, tudo sobre essas regras, você vai poder acompanhar, aí no webinário, que a gente vai estar fazendo, se cadastrando aí, no link da descrição, beleza? É isso aí, um abraço, e até mais.